História engraçada pra vocês, senhoras e senhores. Estável lá, pleno, sereno, robusto lá, assistindo o novo filme do Space Junk, inclusive eu gostei bastante, tá ligado? Que é o filme onde os Loneitoonis jogam basquetebol com o LeBron James lá pra lutar contra uma galera, tá ligado? E aí, do nada, no meio do filme, aparece a porra do easter egg lá do Big Chungus. Eu achei extremamente engraçada essa cena, tá ligado? Até porque eu conheço o meme já de longa data, já joguei alguns jogos bostas do Big Chungus no passado, E eu fiquei me perguntando, como seria se eles fizessem uma semana foda do Friday Night Funkin' só que com esse personagem, tá ligado? Algo com potencial. Bom, parece que minhas preces foram escutadas, senhoras e senhores, porque temos aqui em nossas mãos o mod oficial do Big Chungus aqui, criado pelo mesmo criador aí do mod Versus Non Sense, que é aquele mod completamente sem noção. Inclusive, eu vi os seus comentários aí falando que eu perdi bastante coisa naquele mod. Aguarde a segunda parte, tá? Mas não vai ser hoje. Hoje, a gente vai enfrentar esse coelho mardita aqui do Satanás, tá ligado? A versão Fat Jack, e a gente vai ver o que vai acontecer nesse vídeo bizarro, tá ligado? Já esperem aleatoriedades, porque pelo menos é o que eu espero aqui. Dito isso, senhoras e senhores, vamos partir direto pro que interessa, porque vocês me falaram que esse mod tá bem engraçado, além de terem me pedido bastante por ele. Então, não se esqueçam aí, desde já, de deixarem um like nesse vídeo, pra fortalecer o trampo que a gente faz aqui nesse canal. Você já sabe, vídeos todos os dias, sobretudo, mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Se inscreve aqui, você não vai... É isso. Dito isso, senhoras e senhores, vamos partir direto pro que interessa e vamos ver se esse mod vai conseguir tirar umas boas risadas da gente. Dito isso, não vai conseguir tirar umas boas risadas da gente. Tá lá, senhoras e senhores, big changos. Então, já teve aquele aviso lá falando que vai ter luzes fortes que a gente pode desativar aqui nos options, tá ligado? Dependendo ao desativo ou não. Eu, por enquanto, vou deixar ativado. Cara, na pasta do jogo, onde você abre o aplicativo, já tá escrito BALLS, tá ligado? E quando você abre o jogo, tá escrito na janelinha ali em cima, SUGMA, tá ligado? Se você juntar os dois, fica SUGMA e BALLS. SUGUE as minhas bolas. Pra os bons entendedores, meia palavra basta, tá? Bom, vamos começar com isso aqui, então. O menu tá levemente diferente. Eu tô sendo obrigado a ouvir a porra do hino do Big Changos de fundo até agora. Mas, enfim, vamos ver se tem algo aqui no options, além da opção de desativar essas... Brist? O que é brist, mano? Brist mod, ó. Ui. 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 Oh meu Deus. É isso o Big Changos? Sim, é o Big Changos. Oh meu Deus. Que merda é essa? Me luta. Eu acho que eu te lutar. Não, eu não acho que você me lutar. Me atrapalha. Muito bonitinho Caraca, velho Eu não sei por que a identidade tá casando bem com o Friday Night Funk, tá ligado? Pra quem não sabe o que é Big Chungus Pesquise porque o meme é engraçado durante os primeiros 10 segundos que você vê Meu Deus do céu Agora o bagulho ficou frenético Toma Mano, ele abaixado, ele fica muito grotesco, velho Me dá uma agonia Parece quando você amassa um saco de pão, tá ligado? Que daquele carinha tá sorrindo ali no lado esquerdo, lá atrás do mato, velho Tá me deixando meio desconfortável isso O nome da música é Big Notórios? Meu Deus Tá bárbara, a música tá boa pra caralho, não vou mentir não Mas a situação tá completamente surreal, tá ligado? Ele só chamou a gente pra cantar com ele e foda-se Uau, isso foi muito difícil pra cantar com ele e foda-se A última vez que eu tive um foda-se Eu passei e nunca fui desesperado Na metade da semana De qualquer forma, acho que é hora da próxima música. A gente só fez um patrocínio do bagulho que não existe. Vamos lá. Agora que... A namorada tá morta, como que ela tá dançando pra música, velho? Ai, caralho. Mod maravilhoso. Inclusive, eu cheguei a jogar o mod do Big Chungus há um tempo atrás, tá ligado? Eu só não lembro se isso foi pra vídeo. Porque era um mod meio aleatório, era o Big Chungus Corrupt, tá ligado? Eu não sei se eu cheguei a trazer isso no canal, ou em live, não lembro. Mas era um Big Chungus Corrupt. Era um Big Chungus Corrupt. Corrompido. Corrupto é foda, né, mano? Político agora, porra. Ele parece um canguru quando ele abaixa. Ah, essa música foi rápida. Não, não é? Você achou que era o fim? Você achou que era o fim? Eu conheço a música. Onde é a minha... Onde é a minha linha? Caralho, mano. Tem que ler o roteiro de novo, velho. Você é muito burro, velho. Você tem que aprender a decorar os roteiros, mano. Ah, você ia me atirar, certo? Eu sei, é difícil de decorar os roteiros, eu também não decoro. Sim, tudo bem, legal. Pow, pow! Oh, sim. Bem, eu sou imune a bala porque eu sou o boyfriend do Friday Night Funkin, então, tipo... Eu sou imune a bala porque eu sou o boyfriend do Friday Night Funkin. E foda-se. Não tem sentido nenhum esse mod. Não tem contem... Por que que apareceu a casa do Pernalonga ali atrás, tá ligado? Apareceu uma escadinha com buraco ali, velho. Vamos lá. Ó, baladinha tensa, hein? Vamos fritar, bora. Ai! O que que são essas setas aí? São as setas do... Meu Deus! O que que tá acontecendo comigo? Ah! Ai, caralho! As... As... As setas me deixaram tudo estourar. Eu não posso acertar... Puta que pariu. Eu tô vendo um join ali na árvore agora. Eu não posso acertar as setas do Tung, senão eu vou ficar estourado. É sério isso? Meu Deus do céu, fodeu. É Friday Night Funkin HD tudo de novo, irmão. Vamos lá. Isso vai ser embaçado, velho. Deixa eu passar, então, essa merda, foda-se. Ai! É muita seta! Eu vou ficar tudo estourando! Nossa senhora, velho. Eu já tô um pouco esticado, mano. Isso não vai dar certo. Ah! Deixa tudo passar, foda-se. Isso tá meio estranho. Por que que eu tô esticando se eu não tô acertando as notas? Isso tá me deixando um pouco preocupado. Eu tô ficando um wide boyfriend, cara. Agora acertei. A nota que eu não deveria ter acertado. Nossa, eu vou explodir, gente. Eu vou explodir! Essa porra vai foder, velho. Se liga! Não explode, por favor. Eu tive que perder um pouco aqui pra ver se eu não explodir. Mano, se eu não explodir aqui vai ser milagre, velho. Sem zoeira, caralho. Vai, termina logo a música, por favor. Agora eu percebi. Cada música é o nome do Big 2. Usa uma parte. Nossa senhora! Meu Deus! Eu quero massacrar a... Ah! O quê? Gente! Gente! Pera, pera. Calma, calma aí, calma aí. Calma aí que eu vou ter que trocar a tela. Porque o bagulho decidiu ir pro primeiro monitor e ficou louco aqui, ó. Olha isso! Ai! Da hora. O bagulho simplesmente trocou de monitor e surtou na minha... Filho da puta! Isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Eu nem tava gravando essa merda desse monitor. Vamos tentar de novo. Agora eu vou estar olhando pra cá, porque é o primeiro monitor. O bagulho só trocou de monitor. Daqui a pouco ele vai pra cá de novo. Aí depois vai... Mod doente, velho. Parece eu. Ai, perda. Bota pra foder, velho. Agora eu entendi porque tem música piscando. Eu prefiro errar do que, tipo, arriscar em acertar as setas que me deixam wide, tá ligado? Eu não posso ficar wide, velho. Porque ficar wide, fodeu, cara. É muito difícil. Olha lá. Não acerta nada. Fica tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. Eu só fiquei um pouquinho wide, só. Ai, acertei mais uma merda. Mas tudo bem. Pelo menos tá fácil se eu errar bastante nota, tá ligado? Eu acho. Melhor eu calar a boca, né? Ok. Tamo se mantendo lá em cima, isso que importa. Pior que as músicas desse mod merda tão muito boas, tá ligado? Eu falo merda no bom sentido, porque tá divertido esse mod. Nossa, quase, quase, quase deu merda, velho. Tô sentindo que a próxima vai dar merda. Não posso errar muito mais nota, velho. Fudeu! Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Que mentira, cara. Eu nem acerto as notas, mano. Olha lá, olha lá, olha o que aconteceu do nada. Pelo menos agora eu não trocou de monitor, velho. Nossa, fudeu. 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 Nossa! Vai se lascar! Me fala que acabou. Me fala que acabou isso aqui. Ah, tá. Legal. Hello, Gov. Você liberou o modo britânico. Você é britânica agora. Ok. Tá. É o seguinte. Fiquei curioso. Vamos dar uma olhada nesse modo britânico, porque agora eu fiquei bem curioso. Pronto, galera. Eu deixei o jogo aqui no monitor correto, tá ligado? Só que, infelizmente, eu acabei esquecendo de trocar o monitor na gravação, tá ligado? Então, o que eu vou mostrar pra vocês aqui, eu já vi, tá? Basicamente, apareceu uma bandeira britânica aqui no Options, tá? Você vem aqui no Options, né? E você vai na opção que eu já tinha visto no começo, tá ligado? Então, isso já tava liberado, só que a gente não tinha ativado só. Então, você ativa aqui. É exatamente isso, tá ligado? Que a gente fez no começo do vídeo sem querer. Saiu aqui. Voltou pro menu principal. Para ser britânico elegante, né? Vocês podem ver... Agora que eu vi que tá escrevendo ele... Cor... 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 Bo... Cor Booming? Eu não sei o que tá escrevendo. Eu sei que ele tá todo britânico, estiloso, elegante. Lindo de morrer. E agora tá Story Mode, tá ligado? É... Eu não tenho certeza se muda alguma coisa no modo história, tá ligado? Mas vamos dar uma conferida aqui pra ver. Mas é, tem lá a porra do... Ai, caralho. O sotaque mudou. O sotaque tá diferente. Ele jogou a fumacinha na mão dela. Como é que nós temos um pouco de... 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 O que você diria, mano? Puta que pariu, velho. Vai se fudê, mano. Tá, eu acho que a música... Agora o nome da música é Largue. Vamos ver. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não custa, velho. Caralho, mano. As músicas desse mod são muito boas. A galera ali atrás parece ser a mesma, tá ligado? Eu gostaria mais que ele estivesse na roupinha britânica dele. Ó, frenético. Mas eu acho que é a mesma música, na real. Eu acho que é a mesma música, tá ligado? Dá pra apertar um pra esquipar a música. Infelizmente, não dá. Tem as outras cutscenes. Nossa, eu tô morrendo pra cacete aqui, velho. Tem as outras cutscenes pra ver também, tá ligado? Mas eu acho que a música não muda. Ou eu posso estar ouvindo errado, eu não sei. Será que se eu entrar no Freeplay eu consigo assim? Essa bosta, velho. Tá. Ah, tem o tutorial aqui que eu não tinha... Largue, chungos. Esse torne aqui. Eu não lembro de ter visto essa música, não. Vamos ver primeiro o tutorial pra ver se muda alguma coisa? O tutorial. Vamos ver se muda alguma coisa aqui. 3, 2, 1, 4. Se vai ser a mesma coisa, tá ligado? Peraí, por que a cabeça dela tá indo só pra frente? Isso não é normal, né? Você tá com um tique nervoso, filha? Não, mas parece que é a mesma coisa. Ok, é a mesma coisa. Eu acho, pelo menos. Vamos deixar só passar a primeira estrofa, porque... Esse tipo de mod me deixa confuso, tá ligado? Porque do nada eu acho que vai entrar um monte de coisa aqui, mas enfim. Parece que não muda nada aqui. O tutorial é sempre padrão, tá ligado? Vamos ver esse torne aqui. Eu vou no normal, porque eu não sei o que esperar, tá ligado? Vamos nessa música torne aqui, que eu não sei o que. A gente não foi nela. O quê? Oxi! 3, 2, 1, go! Ah, puta que pariu. Vai tomar no seu cu, jogo. É o Big Chugos de Senpai, velho. Eu não consigo jogar, não vou tankar isso não, velho. Foda-se essa merda, velho. Por algum motivo a gente não tá em versão... Mano, olha isso ali, todo torto, velho. Caraca, maravilhoso. Foda-se essa merda, velho. Salve, rapaz. Beleza? Gabos do futuro aqui. Pois é, eu fiz cagada, tá ligado? Basicamente, eu perdi uma parada extremamente importante nesse mod aqui. Então eu estou aqui gravando, inclusive de roupa diferente, porque eu tava editando esse vídeo quando eu me toquei dessa cagada. E eu praticamente passei batido e ao mesmo tempo não passei, tá ligado? O que que acontece, galera? Para aquela última música, que no caso é a música lá do Big Chugos Senpai, eu deveria ter entrado no modo hard, porque se trata de uma música com diversas notas desafiadoras e pra não deixar passar batido, eu vou tentar jogar aqui agora com vocês e eu vou acrescentar isso na edição final. Então, bora lá. Eu, honestamente, não sei se eu vou acabar me arrependendo disso, mas de qualquer maneira, aqui estamos, né? O que que é um peido pra quem já tá cagado, né? Vamos direto aqui no Freeplay. Vamos aqui na música Thorn, tá ligado? E vamos direto na dificuldade hard aqui, porque essa foi a cagada que eu fiz, tá ligado? Eu deveria ter entrado aqui direto nessa bagaceira. Não sei porquê que eu troquei de última hora, mas de qualquer maneira, vamos ver como que vai ser essa bagaça aqui. Pelo que eu vi, parece que vai ser bem desafiadora. Eu não tô muito preparado pra isso, mas vambora. Vamos lá. Agora o bagulho vai ser louco, velho. Vou enfrentar o Senpai aqui. Olha lá, olha as notas de chungos aí, ó. Já apertei uma assim que... Ué? Já tô desse tamanho, velho? Ué? Eu nem tô apertando as notas. Cara, como que eu já tô do tamanho de um pau de aqui de bengala, mano? Ah, agora apertei. Nossa senhora, eu vou explodir já direto, tá ligado? Sem, sem mais. Nossa senhora. Mano, isso é muito difícil. Isso vai ser muito, muito difícil. Mas muito difícil mesmo. Impossível eu acho que não é, tá ligado? Mas difícil definitivamente é. Então, vamos tentar de novo. Vai. Pelo menos três tentativas aqui, ó. A regra era do três, tá ligado? Eu queria muito hackear esse jogo e tirar essas notas daqui. Vamos lá. Ok. Foda-se. Errei de propósito porque eu não quero ficar inflado, tá ligado? Inclusive, quem que tentara por esse bagulho de inflação, tá ligado? De inflar personagem. Inflação é foda, né? Vamos lá. Eu vou... Eu vou no save. Tamo no máximo por enquanto. Isso! Canta a vitória mesmo, Gabi. Seu idiota. Filho maldito. Filho pra caralho. Parece minha tia depois da maquiagem. Ah, gente. Cara. Ai, meu Deus. Eu não vou... Eu não vou também isso nem fudendo, velho. Nossa senhora. A música também é diferente, velho. Agora que eu parei. Foda-se meu nome. Big Chungles, velho. Tô ficando... Vou ficar com o seu lúcio daqui a pouco desse jeito, tá ligado, mano? Tô gravando isso aqui na madrugada, tá? Só pra vocês terem uma noção. O que eu não faço por vocês? Pra galera não chegar... Nossa, Gabi. Você é um imbecil. Você esqueceu a porra do bagulho no freeplay. Então vamos... Vamos mostrar que a gente sabe jogar, tá ligado? Vambora. Só que definitivamente eu vou passar agora. Eu boto fé que eu vou passar. Afinal de contas, se Jesus anda nas águas, eu posso passar essa música no hard, não é mesmo? É quase a mesma coisa. É muito difícil ser aquelas notas, velho. Tira essa gravatinha, mano. E olha pra lá. Ai, cu, dando bote. Meu Deus do céu. Eu já tô inflado, velho. Não vai dar certo senão... Ai, muita nota! Meu Deus! Não deu certo. Não deu certo. Paciência, tá ligado? É... Enfim, de qualquer maneira, eu tentei, tá ligado? Só queria acrescentar isso no vídeo mesmo. Agora vamos voltar pro vídeo original e que se lasque, tá ligado? Onde que eu puxo mesmo? Aqui? Ah, tá. Bora! É o Big Tunes de Senpai, velho. Vai se lascar, irmão. E a Geza aqui? Será que, tipo, vai mudar alguma coisa? É a música final, né? Mas eu acho que não muda nada, assim. É praticamente a mesma música aqui, ó. Essa música aqui foi o Pandemônio, tá ligado? Tá. Eu acho que eu não perdi nada por aqui, tá ligado? Vamos... Caralho. Maravilhoso. Maravilhoso, velho. Todas as pessoas envolvidas nisso aqui. Meus parabéns. Poder britânico pra vocês. Responsáveis por esse mod, tá? Muito obrigado de coração. Amei isso aqui. Cada segundo disso. Foi uma putaria que eu nem sei por onde começar, tá ligado? Bom, senhoras e senhores, esse foi o mod completo aqui do Big Tunes, tá? Pelo que eu verifiquei aqui, aparentemente não tem nada além de algumas diferenças nos diálogos, tá ligado? As diferenças de fala e tudo mais. Eu acredito que não seja tão importante assim a ponto de deixar aqui no vídeo. Mas eu cheguei a assistir e eu achei bem engraçado também, tá ligado? Mas de qualquer maneira, essa foi a batalha épica contra o Coelho Gordo do Satanás, tá ligado? Gostei bastante disso aqui. Não achei que foi tão sem noção aqui quanto o Nonsense, tá ligado? Apesar de ter sido bem engraçado isso aqui. E definitivamente sem noção total também, tá ligado? Deu pra pegar bem os traços aí dos criadores aí do mod versus Nonsense aqui. E definitivamente o Big Shungs foi um oponente digno aqui para enfrentarmos, tá ligado? Exceto quando ele trocou a porra do jogo de monitor e lascou toda a gameplay, tá ligado? Aí complicou um pouco. Vamos ficar na guarda pra ver se o Big Shungs vai voltar a dar as caras aqui, tá ligado? Um meme morto de anos atrás, por algum motivo, tá voltando a reviver. Ele até apareceu no jogo oficial do Loney Tunes de celular, tá ligado? Que ele era desbloqueável. É bizarro esse tipo de coisa. Eu não sei como isso acontece. Mas eu gosto quando a galera, tipo, canoniza os memes da internet, tá ligado? Mas de qualquer maneira, senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham dado umas risadas. Eu vou me despedindo por aqui, tá? Então, um beijo pra vocês. Já deixem o like nesse vídeo. Se vocês ainda não deixaram. E se inscrevam no canal se vocês ainda não estão inscritos. Porque trazemos vídeos todos os dias aqui sobre tudo e mais um pouco. Especialmente, você já sabe, né? Sobre Big Shungs? Não. Sobre Friday Night Funk, tá? Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Eu tenho um coelho inflável pra esvaziar, tá ligado? E deixar ele tão bonito quanto esse coelho aqui que vocês estão vendo na minha mão, tá ligado? Porque ele tem um jogo de basquete pra cumprir. Um beijo. Valeu, falou. Até mais. E... Changus.